Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho e hoje galera estamos aqui para um vídeo muito rápido, tá? Eu quero mostrar para vocês bem rapidamente, muitas pessoas me pediram, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre isso, mas vamos fazer aqui esse vídeo novamente atualizado aqui na versão 1.3.1 aqui do Green Soul, tá galera? Vamos então explodir a cabana do porteiro mais uma vez, tá? Eu não tô gastando muitos materiais, olha aí, eu tô acumulando bastante na verdade, eu não tava gastando aí mais, mas eu vou gastar hoje aqui para mostrar para vocês o que temos aí na cabana do porteiro, tá pessoal? Vamos aí a cavalo, eu já matei ele aqui hoje e vou lá explodir a cabana dele então para mostrar para vocês. E a primeira dica que eu já quero deixar para vocês aqui já nesse vídeo galera, para que vocês não utilizem as suas bombas, os seus materiais de bombas já, tá? Eu aconselho a não gastar porque nem mesmo aqui na cabana do porteiro não tá compensando muito o lote, pelo que eu vi aí as últimas fotos na comunidade, tá? Vamos já explodir aqui então, já vou mostrar para vocês o que tem aqui atualizado, e eu trouxe aqui comigo uma massa e um pouco aí de defesa e um pouco de cura para a gente poder se curar aí quando vier os monstros aí de fora do mapa, né galera? Porque quando explode vem alguns amaldiçoados e aí alguns lobos também, tá? Aí ó, então preparado aqui o nosso pó preto, vamos craftar a bomba e já vamos explodir aqui, já vamos meter a bomba aqui, tá? Vamos que vamos galera, vamos ver o que vai vir nesse baú aqui então, será que eu consigo mais uma espada de fogo? Aí ó, explodiu, e lá vem a galera de fora, vamos matar tudo. Aí ó, bastante monstro, então muito cuidado galera, venha pelo menos com algumas pecinhas aí para matar eles, tá? Se você for fazer essa invasão, mas assim ó, não recomendo fazer essa invasão aqui da casa do porteiro, tá? Mas aí ó, matamos os monstros então, e vamos ver o baú, vamos abrir aqui. Olha aí galera, espada de fogo galera, muito massa. Aí ó, tem uma boa chance de espada de fogo aqui na cabana do porteiro. E caraca mano, três bastardas e uma alabarda. Cara, olha esse lote que incrível mano. Três meias bastardas aqui e uma meia alabarda e meia espada de fogo. Cara, o lote que mais me compensou aqui até agora no porteiro, tá? Não acredito aí que venha um lote tão bom. Os meus últimos lotes aqui na cabana do porteiro não tinha conseguido espada de fogo. E olha aí galera, então resumo do lote aqui ó, olha só. Muito, muito top hein, mordi minha língua aqui agora cara. Então ó, se você quiser arriscar a sorte aí, pode tentar explodir uma então, tá? Três meias bastardas, uma meia alabarda e uma meia espada de fogo. Top demais galera. Então é um vídeo super rápido aí pra vocês hoje, só mostrando aí a invasão da cabana do porteiro. Se quiser gastar, beleza, mas eu ainda assim não recomendo, tá? Recomendo ir guardando aí, que possivelmente deve sair mais alguma localização pra você utilizar a sua bomba, ok? Então um grande abraço pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo, valeu! Fiquem com Deus e até o próximo, valeu!